Tem 19 processos, 48.500, 20.99, 2011.31 e 21.00, 2011.27. Recurso administrativo interposto pela Desa do Previ Energia SA em face dos despachos 4.112 de 2013 e 4.113 de 2013 emitido pela SFG, mediante os quais as centrais geradoras eólicas Euros 1 e 3 não foram declaradas como aptas à operação comercial. Diretor Lator, doutor José Jirosa. Contra os despachos 4.112 e 4.113, ambos de 2013, mediante os quais a SFG não declarou as centrais geradoras eólicas Euros 1 e Euros 3 como aptas à operação comercial, a Desa do Brevi Interpôs Recurso, no qual, primeiro, alegou que em julho de 2011 submeteu ao anel o pedido de alteração de características técnicas das eólicas, motivado pela mudança do número de aerogeradores. Ressaltou que, em setembro de 2013, solicitou o reconhecimento da condição dos parques eólicos de aptos à operação comercial, dado o atraso das instalações de transmissão necessárias ao escoamento de energia produzido por essas usinas. Terceiro, questionou a posição da área técnica de não declarar apto à operação comercial em virtude do fato da implantação da usina não estar em conformidade com os parâmetros técnicos dos respectivos adiotor. E, quatro, ponderou que a inércia da administração pública impediu a regularização das autores previamente à conclusão das obras do empreendimento de geração. Com amparo nessas alegações, a recorrente solicitou a revisão da decisão proferida, de modo a reconhecer as duas eólicas como apta à operação comercial a partir de 11 de setembro de 2013 e 30 de setembro de 2013, respectivamente. Em juízo de consideração, a SFG decidiu manter a integralidade da decisão, constando os despachos 41.12 e 41.13. Em 15 de 1 de 2014, o processo foi a mim distribuído. Na oitava reunião pública ordinária, realizada em março de 2014, esses processos foram apreciados no colegiado. Na fase de discussão, foram abordados alguns aspectos, em especial a eventual necessidade de montar de três torres de transmissão relativa à instalação de transmissão de interesse restrito, previamente à definição do B de conexão das usinas. 2. A identificação no andamento do processo de análise e alteração de características técnicas. 3. A viabilidade da concatenação da data de início de suprimento com a data e conclusão das obras de João Câmara III. Diante desses postos, levantada na fase de construção, retirei de pauta esses processos. Mediante carta 102, de abril de 2014, a DESA, com respaldo em registro fotográfico, declarou que, após a fiscalização em campo realizado pela Agência Estadual em setembro de 2013, a empresa tomou a decisão de implantar o trecho final do sistema de transmissão de interesse restrito, mesmo diante da indefinição quanto à posição do B de conexão, ou se os contratos dos CCTs das eólicas não apresentam em seu anexo a descrição do posto de conexão. Em maio de 2014, a DESA, alternativamente, ao pedido de conhecimento da condição de apto à operação comercial em setembro de 2013, formalizou a proposta de alteração do início de suprimento do contrato de reserva, de setembro para 1º de janeiro, mantido inalterado o prazo de suprimento de 20 anos. Então, a proposta busca compartilhar com o consumidor um ônus provocado pelo atraso da transmissão. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria já havia se manifestado nesse caso, quando o processo foi levado à pauta, e reitera a manifestação que fez naquela ocasião de manutenção dos atos impugnados. Verifica-se que estão presentes todos os recursos para admissibilidade. Em setembro de 2013, a DESA solicitou reconhecimento da conclusão de obras das eólicas, sendo encaminhada a documentação visando o atendimento da lista de verificação, constando o anexo 3 do despacho 21-17-2012. Destaque que a energia proveniente dessa usina foi negociada no leilão no LER de 2010, entrega prevista a partir de 2013. Pelo fato de a instalação e transmissão necessária para riscoamento da energia produzida por esse empreendimento de geração, a subestação João Câmara III, em conta do seu cronograma de implantação atrasado, de acordo com o SIGET, a previsão de entrada de operação comercial dessa subestação é julho de 2014. A DESA solicitou a declaração de hábito à operação comercial, sendo que essa declaração por força dispositiva estabelecida no SER em ser recebido de receita fixa e o afastamento da obrigação de entrega de energia. Em virtude dessas repercussões comercial, a NEL definiu um conjunto de requisitos para que uma determinada usina possa ser declarada como hábito à operação comercial. No caso das eólicas, a SFG basou a sua análise em diversos documentos, contratos, declarações, licenças, registros, fotográficos, resultado da fiscalização em campo realizado pela agência em 18 de nove de 2013. Conforme apontado na nota TEC 93, de dezembro de 2013, a SFG manifestou que apesar da execução física ter sido concluída, tais empreendimentos não poderiam ser considerados aptos para entrar em operação comercial, por não atenderem ao ID 2.1 do checklist, constando anexo 3 da resolução 583, que determina que a implantação seja executada de acordo com as características TEC constantes no áudio autógico. Antes de avançar para a questão de incompatibilidade entre a implantação das usinas e os parâmetros TEC definidos no áudio autógico, merece ser discutido o aspecto da conexão das centrais elétricas Euros 1 e Euros 3. Por conta do acesso de 28 parques eólicos AES e região Câmara 3, e responsabilidade da extremostra transmissora do Nordeste, a EPE desenvolveu um estudo que resultou em um leal de sete entradas de linha, o que exigiria o agrupamento das usinas para promover a conexão FIS das instalações de transmissão. Tal arranjo, desde a sua concepção, foi objeto de discussão entre agências de geração, sendo que a proposta definitiva de acesso está em fase de instrução dentro da ANEL. Cabe salientar que, em virtude dessa definição, o CCT celebrado entre ADES e ETN não apresenta especificações técnicas da entrada de linha das usinas. Por causa dessa questão, ressaltou a SFG que a LT-138 referente às usinas apresentava, à época da fiscalização de campo realizada em 18 de setembro, três torres não montadas, apesar de o material necessário para a execução da estrutura faltando encontrar-se no pátio. Por não ser possível saber com exatidão a posição dessas torres, dada a discussão a respeito das entradas de linha, ADESA buscou, no primeiro momento, guardar a conclusão desse caso para concluir as obras. O processo de definição da posição de entrada da usina conectada a João Câmara 13 encontre-se na relatoria do diretor Dr. Reves Barros. Mesmo no ano da decisão do empreendedor de montar as torres faltantes, conforme comprovado no registro fotográfico, que entende ser correta a posição extremada pela SFG de que, diante do cenário de incerteza e de o fato dessas três torres representam apenas 450 metros de linha de transmissão, era devido considerar finalizadas a obra de implantação das eólicas EUROS 1 e EUROS 3. Com a conclusão da implantação do sistema de transmissão de interesse restrito, essa discussão resta superada. Ainda em relação ao aspecto de conexão, é oportuno ressaltar que o fato de as eólicas terem alterado o BEI de conexão da S região Câmara 3 não afasta a aplicação da subclausia 5.2 do CER, vinculada a essas usinas, pois que essa alteração de BEI de conexão nada mais é do que uma decorrência de um processo de busca de um arranjo que viabiliza o acesso às 28 usinas a uma mesma substação. Então, o entendimento já foi consagrado por esse colegiado, quanto a apreciação dos casos da aseólica Costa Branca, Pedra Preta, Macaco, Jurema, sobre responsabilidade de CPFL renováveis. Portanto, o ponto que remanesce foi o apontado pela SFG como impeditivo para declarar os lindos como hábitos de operação comercial e refere exclusivamente ao fato da implantação desses parqueólicos ter ocorrido em desacordo com as características técnicas constantes usadas de outorga dessas duas portarias, a 264 e a 266 de 2011. De acordo com as respectivas outorga, aseólicas teriam 20 aerogeradores de 1.5 megawatt, totalizando 30 megawatt de capacidade instalada. O que a DESA efetivamente implantou foi um arranjo para cada usina de 19 geradores, sendo 4 geradores de 1,5 e 15 de 1,6. Ou seja, a capacidade instalada de cada um dos parques eólicos permaneceu inalterada. Por causa da alteração do número de aerogeradores, uma mudança de layout, no modo que algumas coisas tiveram suas coordenadas geográficas alteradas em relação ao arranjo original. E tal mudança exige, por parte do anel, uma análise a respeito do possível interferência desses parqueólicos em outros empreendimentos de geração já otorgado ou que se localizam naquela região. Cumpre salientar que o pedido formulado pela DESA de alteração das características técnicas tem previsão e ditalícia. Nos termos do item 14.14 do editado leilão de 5 de 10 dias, que as alterações nas características técnicas do empreendimento habilitado pela EPE poderão ocorrer após a otorgue da autorização, por solicitação da autorizada ou da administração pública. Essas alterações técnicas que podem envolver número de unidade geradora e capacidade mínima instalada deverão ser submetidas previamente à avaliação e anuência da NELD. E devem observar as seguintes condições. Primeiro, não implicar na redução de garantia física e comprometo o quantitativo de lotes negociados para o respectivo empreendimento. E. Dois, estar em conformidade com o licenciamento ambiental. Segundo a documentação apresentada pela DESA, os requisitos assínios de estados estão atendidos. Embora a DESA, quando no início das obras de implantação da usina, no segundo semestre de 2011, tenha formalizado o pedido de alteração das características técnicas, verifique-se que esse processo ainda não foi concluído, motivo pelo qual se mostra necessário analisar as razões desse descompasso. Observando os documentos juntados ao processo de otorga das eólicas, verifica-se que a DESA apresentou o pedido de alteração de características técnicas em julho de 2011, nos termos da resolução 391 de 2009. Entre as informações prestadas, encontra-se o relatório de certificação das minições anemométricas, que revela que a redução do número de aerogerador de 20 para 19 não afeta a estimativa de produção anual de energia desses parques eólicos. Em agosto de 2011, a SCG informou à DESA que o cumprimento aos requisitos da resolução 391 foi parcial, sendo apresentada na ocasião a lista de documentos para dar continuidade ao processo. E tal solicitação foi atendida no mês de agosto de 2011, ou dez dias após o pedido. Em setembro de 2011, a SCG elaborou as notas técnicas 324 e 325, que tratou do pedido de alteração do sistema de transmissão de interesse restrito, não sendo incorporado na ocasião o pedido de alteração do número de aerogeradores. Em janeiro de 2012, foi emitido um ofício circular 12, por meio do qual foi solicitado diversas empresas de detentor de autógrafo de autorização para implantação de parques eólicos e enviando informações georreferenciadas de cada projeto, de modo a contribuir com a análise e efetuar interferências entre as centrais geradoras eólicos. A DESA submeteu os dados solicitados em março de 2012, sendo que tais dados foram encaminhados ainda em março de 2012 para a SGI, de modo a verificar a eventual interferência ou sobreposição dos novos layouts nos parques eólicos Euros 1 e Euros 3, com parques vizinhos, dado que esse layout tinha sido alterado. Em março de 2012 a setembro de 2013, não se verifica nos autos nenhum documento da SCG a respeito do pedido de alteração do número de unidades geradoras da usina. Em 27 de nove, a SFG, por meio do memorando 564, informou à SCG que a DESA ingressou com o prédio de reconhecimento de conclusão das obras com a implantação dos referidos parque eólicos, motivo pelo qual foi solicitado à SCG informar sobre a situação da análise do pedido de alteração das eólicos, bem como a diligência do empreendedor para atender às eventuais solicitações feitas pela ANEL para a conclusão dessa análise. Em 30 de novembro de 2013, a SCG informou a DESA que a análise do processo de alteração estava suspensa, devido à ausência ou inconsistência de documentação. Nesse momento, a área técnica declarou necessidade do empreendedor de atualizar o setor de irregularidade fiscal, submeter ficha técnica atualizada. Tais solicitações foram integralmente atendidas em novembro de 2013. Em 8 de novembro de 2013, a SCG, por meio de nota TEC 4 e 3, concluiu a análise de dados referenciada. Sendo manifestada a opinião de que as alterações das eólicas decorrentes da mudança do número de geradores produzem interferência nos parques eólicos Mouro dos Ventos 3, 4 e 6. Contudo, a área técnica faz ressalvo que o layout original já apresentava a sobrevissão com esses parques. E pós com a manifestação da AGE e a SCG, em 14 de 11, solicitou a DESA a apresentação de declaração de ciência do processo de implantação do parque eólico, exigência essa atendida pela interessada no dia 26 do mesmo mês. Assim, em 29 de novembro, a SCG emitiu a nota TEC 410 e 411, mediante as quais concluiu a análise do pedido de alteração de características técnicas das eólicas, sendo encaminhado nos autos do processo ao MME, nos termos da portaria 132 de 13. Ora, do relato desse processo de alteração de características técnicas, constata-se que mesmo com o empreendedor atendendo com proteção a solicitação de anel, a conclusão desse processo no âmbito da agência ocorreu 28 meses após a formalização do pedido de alteração do número de unidades geradoras dessa usina, ou seja, um prazo que definitivamente está longe de ser razoável e o mesmo aceitável. A DESA, desde o início do processo de implantação da usina, manifestou a opção para alterar o número de unidades geradoras, alterando essa muito frequente, alteração essa muito frequente nos geradoras, agentes responsáveis por parque e óleo. Em outras palavras, o empreendedor sempre adotou a postura de vigente no sentido de buscar regularizar perante o proceder com o setente. Entretanto, essa agência não foi capaz de conduzir a análise desse pedido no prazo adequado, a ponto dessa análise ter sido praticamente retomada em virtude do preço do agente de reconhecimento e conclusão de obra. Então, isso ficou parado aqui dentro, um absurdo, né? Quando ele falou, ah, estou pronto, eu falei, ah, peraí, não está... É importante destacar que esse colegiado nos casos da eólica areia branca, mar e terra, decidiu autorizar o agente de geração a celebrar os contratos de uso e de conexão, bem como modelar as usinas no âmbito da CCE, sem que o processo de alteração de características técnicas estivesse concluído. Tal decisão teve o condom de evitar que essa questão de regularizar o óleo do autógrafo resultasse em prejuízo para os agentes envolvidos. Vale lembrar também, a própria SFG liberou a eólica mar e terra para operação antes da publicação da portaria do MMA, que regularizou os parâmetros técnicos das usinas. Esse tipo de decisão permite inferir que as usinas seriam liberadas na operação caso a SFG, um câmara 3, estivesse disponível. Logo, não declarar esses parques eólicos como hábitos de operação comercial significa transferir para o agente de geração o risco associado ao atraso do sistema de transmissão, na medida em que os efeitos comerciais dos cenários com ou sem sistema de transmissão são diferentes. Embora os processos de alteração de características técnicas das eólicas estejam no MMA desde dezembro de 2013, até agora não houve uma manifestação por parte do Ministério. Segundo apurado por minha assessoria, a EPE ainda não apresentou suas considerações a respeito dessa alteração de leal nos parques eólicos. Supondo que, primeiro, o MMA não conclua essa análise até julho desse ano e a SE João Câmara 3 seja disponibilizada em julho desse ano, essa agenda de parar-se-á com a decisão de liberar essas usinas para a operação comercial sob pena de o sistema não dispor de uma energia por problema de natureza burocrática. É interessante ilustrar que se o MMA, para manifestar, levaram os menos 28 meses que a ANEL consumiu para a instrução desse processo de alteração de características técnicas, a regularização dos autógrafos ocorrerá em 2016. Cabe registrar ainda que, embora o MMA não tenha concluído a sua análise, técnico do Ministério, vinculado ao Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico, já se realizaram três visitas técnicas ao Parque Eólico. Apesar das externalidades negativas que inferiram no processo da implantação das eólicas, particularmente o atraso da transmissão e a demora da aprovação das alterações características técnicas, a DESA está definitivamente com as usinas prontas para gerar energia. E essa situação foi alcançada mesmo diante de um cenário que não conferia segurança regulatória, pois a empresa decidiu dar sequência à implantação dos parques eólicos sem ter a confirmação de que a alteração das características técnicas seria aprovada. Se a DESA ficasse aguardando essa definição, não teria iniciado as obras, de modo que a produção de energia dar-se-ia bem depois da própria disponibilização atrasada na SE João Câmara 3, o que causaria enorme prejuízo ao sistema. Em que pese a DESA ter feito tudo aquilo que estava sob sua gestão, inclusive a realização de testes com um banco de cargas para simular a operação de cada unidade de geração, o fato é que, por conta da demora da conclusão do processo de regularização da autógrafa, a empresa não vem oferindo receita para fazer frente ao investimento que está materializado desde setembro de 13. Dadas as considerações acima, observados os precedentes desse colegiado e as decisões da SCFG, e o fato de que definitivamente não cabe a DESA responsabilidade de o processo de regularização do autógrafa não estar concluído, mostra adequado superar esse aspecto, e assim permitir à SCFG declarar a EURUS 1 e 3 como apto de operação comercial sem atendimento do item 2.1 do anexo 2 da resolução normativa 583. Tendo em vista o atraso da implantação da SCFG, o disposto da subclaração 5.2 do SER, atrelados às usinas, o reconhecimento de hábito a operação comercial de forma retroativa, conforme a ser publicado pela SCFG, em seja o pagamento da receita de venda no âmbito do processo de liquidação financeira relativo à contratação de energia de reserva. Nesse ponto, é bastante salutar a manifestação de concordância da DESA em compartilhar com todos os usuários de energia de reserva o ônus provocado pelo atraso da transmissão. A propósito de deslocar de setembro de 13 para janeiro de 14, a dada início de suprimento dos contratos, tem o alcance de reduzir em quatro meses o tempo em que o consumidor pagará a receita ao gerador, sem que esse tenha a possibilidade de gerar energia. Por fim, dado o volume expressivo de recurso financeiro na CONER, mostra-se adequado que a CCE, assim que publicado o despacho da SFG, declarando a apta operação comercial, promovam de imediato o pagamento da receita de venda acumulada na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva em curso. Diante do exposto e do que conta dos processos, voto pela emissão do despacho, conforme o minuto anexo, para, primeiro, conhecer do recurso administrativo interposto pela DESA-WV contra os despachos da SFG 4.112 e 4.113, ambos de 2013, e numéreo dar parcial ao provimento de modo a afastar o item 2.1 do anexo da resolução normativa 583 do rol de requisito a ser atendido pela recorrente, para fim de obtenção da declaração de hábito de operação comercial das centrais geradoras eólicas euros 1 e euros 3. Alterar de 1º de nove para 1º de nove de 13 para 1º de janeiro de 14 a dar de início o período de suprimento dos contratos de energia de reserva atrelados à usina mencionada no item 1, mantindo alterado o prazo de 20 anos. 3. Declarar que o compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito e a eventual alteração do bem de conexão dos parques eólicos no referido item 1 não isentam a CCR do pagamento de receita de venda na hipótese de anel reconhecer o despreendimento de geração como hábitos à operação comercial. 4. Determinar a CCR que após a publicação do espaço da SFG, declarando as eólicas como hábitos à operação comercial, promove de imediato o pagamento da receita de venda acumulada na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva em curso. Voto ainda por determinar a SFG que reavalie com a maior brevidade possível a liberação de hábitos à operação comercial desses parques eólicos, tendo em vista a decisão do afastamento do item 2.1 do anexo 2 da resolução 583-2013. Voto também por determinar a 100 que elabore minuto de termo aditivo da ACER para adequar as disposições contratuais ao disposto do item 2 do dispositivo do voto. É o voto. Em discussão. Nossa, só uma sugestão aqui, talvez inverter o dispositivo do voto aí, o item 50, com o inciso 4. Que, na verdade, que é a sequência natural, né? Quer dizer, primeiro a SFG vai revisitar para caso entender que as demais condições estão atendidas, e talvez colocar o 4, mas não acondicionantes. Quer dizer, na verdade, em a SFG deliberando, decidindo pela operação rápida de entrar na operação comercial, que a SCR... Perfeito? Só uma questão... Em votação. Eu voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de despacho, que, no sentido de conhecer do recurso administrativo interposto pela DESA, WNGSA, contra o despacho SFG 4.112 e 4.113, ambos 2013, e no método dar parcial provimento, de modo a afastar o item 2.1 do anexo 2 da Resolução Normativa 583, de 2013, do rol de requisitos a serem atendidos pela recorrente para fins de obtenção da declaração de hábito à operação comercial das centrais geradoras eólicas euros 1 e 2, e 3, aliás. Alterar de 1º de setembro de 2013 para 1º de janeiro de 2014 a data de início do período de suprimento dos contratos de energia de reserva, SCR, atrelados a usinas mencionadas anteriormente, mantido e inalterado o prazo de suprimento de 20 anos. Também de declarar que o compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito e eventual alteração do B de conexão dos parques eólicos referido no item 1 não isenta a CCE de pagamento da receita de venda na hipótese de anel reconhecer esse empreendimento de geração como hábito à operação comercial. Decidiu ainda, por determinar a SFG, que revalie com a maior brevidade possível a liberação de hábito à operação comercial desses parques eólicos, tendo em vista a decisão de afastamento do item 2.1 do anexo 2 da resolução normativa 583. Também por determinar a CCE, caso a SFG aprove a operação hábita a entrar à operação comercial, declarando que as eólicas, então, euros 1 e 3 estejam aptas à operação comercial, promova de imediato, no caso a CCE, o pagamento da receita de venda acumulada na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva em curso. E, por último, que determinar a CCE que elabore minuto de termo aditivo ao CER para adequar as disposições constantes ou dispostas no item 2 desse voto, que, no caso, é a alteração da data de entrada de 1º de setembro de 2013 para 1º de janeiro de 2014. Próximo item.